Mas você precisa tomar uma decisão, ó, agora. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2020.1 da FACENE, que é referência na área da saúde aqui na Paraíba. São nove opções de cursos, enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, agronomia, medicina veterinária, radiologia e o novo curso de psicologia. Todos com excelentes conceitos do MEC e no Guia do Estudante. A FACENE tem 20 anos de excelência em qualidade de ensino na Paraíba e conta com hospital conveniado exclusivo, duas clínicas, escola, fazenda escola, academia e professores, mestres e doutores. Inscreva-se pelo site facene.com.br ou use a sua nota do Enem de qualquer ano e garanta descontos especiais de até 60% nas mensalidades e na matrícula também, viu? Ligue 2106 4777, porque quem compara escolhe a FACENE. Agora a gente continua mostrando...